Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia japonesa chamado A Hora Mágica. Alerta de spoilers a seguir. Na cidade de Tsukago, o gangster baixo nível Noboru está tendo um caso secreto com Mari, uma artista que trabalha no hotel da quadrilha e está namorando Teixo, o chefe da quadrilha. Quando Teixo descobre este caso, ele envia seus homens para pegarem e punirem Noboru. Enquanto ele está sendo espancado, Noboru distrai os outros gangsters mencionado e ele sabe onde está alguém chamado Dela Togashi. Depois disso, Noboru e Mari são enviados para ver Teixo, mas o chefe não está feliz em ouvir suas desculpas e decide matá-los de qualquer maneira. Para sair dessa situação, Noboru diz que conhece Dela Togashi, então Teixo lhe dá cinco dias para encontrá-lo e trazê-lo até ele. Se Noboru tiver sucesso, ele será perdoado, caso contrário, ele e Mari serão mortos. Uma vez libertados, Mari entra em pânico quando Noboru lhe diz que mentiu. Dela não é apenas uma pessoa famosa, ele é o melhor atirador e ninguém sabe a sua verdadeira identidade ou como ele é. Noboru leva Mari ao hotel para que ela possa ficar lá enquanto ele faz um plano com os funcionários Natsuko e Takashi, que também trabalham para a quadrilha. Teixo deu a Noboru uma foto de um grupo de pessoas que supostamente inclui Dela, mas os rostos estão muito desfocados e ele só tem o fundo como pista. Parece que foi tirada no mesmo quarteirão em que o hotel está. Assim, os três passam alguns dias verificando todos os edifícios da área para ver se consegue encontrar Dela. Muitos dias se passam e Noboru está ficando desesperado, mas ele tem uma ideia quando Natsuko menciona que ela se sente como se estivesse no enredo de um filme. Em vez de encontrar o Dela de verdade, Noboru vai contratar um ator para fingir ser Dela e dizer-lhe que o encontro com Teixo faz parte de um filme. Enquanto isso, o ator Murata está dando o melhor de si para se tornar famoso. Seu agente Kenjuru lhe dá o maior número possível de empregos porque acredita nele. Mas a verdade é que Murata não é um ator tão bom. Todos os papéis que ele consegue são para duplas corporais ou partes incrivelmente menores. Uma tarde após o trabalho, Noboru se aproxima de Murata enquanto finge ser um diretor à procura do protagonista do seu filme. Infelizmente, como este é o primeiro filme de Noboru e não há roteiro para deixar espaço para improvisação, Murata recusa a oferta. Mais tarde, Murata tem um dia muito ruim no estúdio, porque ninguém o está levando a sério. Sentido-se humilhado, ele deixa o prédio sem terminar seu take e vai ao cinema para ver seu filme favorito. Um velho filme preto e branco com seu ator favorito, Makoto Takazi. Ver Makoto lembra Murata o quanto ele quer ser protagonista de um filme de ação. Então, da próxima vez que Noboru tenta falar com ele, Murata aceita o acordo. Noboru leva Murata ao hotel da gangue para que ele possa ficar lá. No caminho, ele cumprimenta uma equipe aleatória que está gravando um comercial na rua, fingindo que trabalha com ele. Kenjuru continua apoiando a decisão de Murata, mas ele continua desconfiado e exige pelo menos ver uma câmera. Noboru entra em pânico, sem saber o que fazer, mas Takashi está de costas para ele. Ele finge estar com a companhia de gás verificando um vazamento de gás, para mandar a equipe comercial para longe da rua por alguns momentos e usar a chance de roubar uma de suas câmeras. Para tornar a mentira mais convincente, Noboru consegue a ajuda de Mari para que ela possa interpretar a suposta heroína do filme e gravar uma cena de seu encontro com Murata. Ambos são atores muito estranhos e duros, mas pelo menos esta é a prova final que Kenjuru precisa para confirmar que isso é real. Depois disso, Murata tenta passar tempo com Mari, tentando lhe dar dicas de atuação, e ela odeia isso, mas tolera por causa do plano. No dia da reunião com Teixo, Noboru diz a Murata e Kenjuru que eles estarão filmando com uma lente longa de uma janela do outro lado da rua, para que os atores possam esquecer a câmera para o bem do realismo. Ele também lhes diz que tem um papel no filme como babade dela. Dessa forma, ele pode estar na reunião também, no caso de algo dar errado. Quando eles chegam ao escritório de Teixo, Noboru e Murata são revistados antes de serem autorizados a entrar. Murata entra imediatamente no personagem de forma exagerada e lambe a faca na mesa de Teixo. Isso deixa uma forte impressão em todos, e Noboru é perdoado pelo caso como prometido. Teixo explica que queria conhecer dela, porque houve uma tentativa de assassinato há um mês, e eles descobriram que seus rivais, a gangue Ebora, haviam contratado dela para fazer isso. Murata finge que não sabe do que estão falando, e quando não acreditam nele, mostra que tinha uma arma escondida em sua meia e atira para pegar Teixo como refém. Ninguém na sala percebe que é uma arma de brinquedo, então eles largam suas armas, e Murata aproveita a chance de escapar pulando a janela. Mas ele não se machuca, porque Kenjuru está esperando lá fora com um pequeno trampolim. Infelizmente, Teixo chama Murata de volta ao escritório, quando deixa Noboru do lado de fora. Dessa vez, eles tiram a arma de sua meia, e Teixo fica impressionado com a coragem de Murata com uma mera arma de borracha, inspirando-o a tentar fazer Murata trabalhar para eles. Murata se recusa, explicando que ele não pode trair um cliente, o que significa que a quadrilha terá que matá-lo. Noboru, que estava escutando por trás da porta, de repente, entra e leva Murata para uma breve conversa. Ele explica que se Murata recusar a oferta, tudo termina, então Murata volta para dentro e aceita o trabalho. Depois que Murata e Noboru retornam ao hotel, Teixo liga para Jun, o líder de sua gangue rival, para dizer que contratou Dela para sua equipe. Jun está confuso, porque Dela está ali mesmo jantando com ele, e eles chegam à conclusão de que alguém está se passando por ele. À noite, Noboru fica chocado ao receber uma ligação do recepcionista do hotel, Ranko, dizendo que um dos capangas de Teixo levou Murata com ele sem aviso prévio. Este capanga acaba sendo Hiromi, que quer colocar Murata à prova para ter certeza de que pode confiar nele. À noite, eles estão vendendo uma arma de alta tecnologia da máfia de Hong Kong para alguns guerrilheiros do sudeste asiático. Murata recebe a mala com a arma, que é bem pesada. Então, quando Hiromi não está olhando, Murata tira a arma, porque ele acha que não precisa de adereços pesados para agir com o peso. Hiromi tem um homem escondido nas sombras que atirará em Murata se ele falhar. Mas assim que Murata sai do carro, ele adivinha que é a área onde está a câmera. Hiromi fica impressionado com a forma como ele adivinhou seu plano secreto. Quando a troca de malas acontece, os guerrilheiros ficam furiosos quando encontram suas malas vazias e começam a filmar, acertando a outra mala e revelando que ela tem papéis aleatórios ao invés do dinheiro. Agora Hiromi pensa que Murata sabia que eles não iriam pagar e agiu de acordo, ganhando a sua gratidão. Naquele momento, chegam Noboru e Kenjuro, e Noboru pede a todos que parem. Os guerrilheiros estão confusos e cessam o fogo, mas quando Kenjuro se aproxima deles, ele é nocauteado com um soco. Para evitar problemas, Kenjuro não é levado a um hospital. Ele é levado para o hotel onde é despachado por Shimizu, um dos hóspedes que por acaso é médico. Hiromi se reporta a Teixo, que também está impressionado com os resultados e envia a Murata um convite para jantar com ele. Kenjuro tenta segui-los também, até o restaurante do hotel. Pensando falar com Teixo caso ele precise de um agente, mas ele acaba sendo baleado por acidente por uma bala de franco atirador, que era destinada ao chefe da gangue. Durante o jantar, Mari é convidada para atuar e Teixo se lembra porque ele se apaixonou por ela. Quando Mari termina, Teixo a visita em seu camarim e lhe pede para ser seu novamente, mas Mari recusa. Enquanto Murata espera, Kenjuro aparece em perfeita saúde, mas ele explica que sentiu algo estranho em seu peito e está preocupado que possa ter um ataque cardíaco em breve. Após o jantar, Teixo leva Murata ao seu escritório para lhe dar uma missão. Acontece que o contador da quadrilha, que guarda seus livros ilícitos, tem trabalhado secretamente com a lei durante todo esse tempo e agora ele deve ser eliminado. Mais tarde no bar, Noboru tenta dizer a verdade a Murata, mas Murata parece tão feliz por finalmente ter a chance de ser um protagonista e Noboru não tem coragem de desapontá-lo. Hiromi vem mostrar o mapa do hospital onde está o contador, mas as coisas pioram quando Jun se juntam a eles também, e ele conhece o verdadeiro dela. Antes de partir para a missão, Noboru se choca com Mari, que insiste que eles devem fugir juntos antes que a mentira seja descoberta. Ela quer ser mais do que a boneca de Teixo. Além disso, a gangue é bora, logo tomará conta da cidade e Teixo estará pronto. No início, Noboru está feliz em se juntar a ela, mas logo a culpa começa. Ele não pode deixar Murata se tornar um assassino. Enquanto isso, Murata parte para o hospital, levando Takashi e Natsuko com ele como tripulação. Nesse mesmo hospital, Kenjiro está fazendo um exame cardíaco, mas o médico lhe diz que ele está bem. Ele está preocupado com um tiro de bala no casaco, mas quando ele verifica seu bolso, ele percebe que tinha uma lata velha de doce lá e quando a abre, encontra uma bala dentro. Quando ele sai do consultório médico, ele se depara com Natsuko. Ele pede para distrair os médicos e enfermeiras enquanto eles filmam. Murata encontra Sugawara em sua cama e levanta sua arma, mas antes que ele possa postar o gatilho, Noboru chega e grita corta. O grupo parte e leva Sugawara com eles para resolver seu pequeno problema. Eles largam o contador na delegacia, então Noboru liga para Hiromi para dizer que seu alvo tinha escapado. Mais tarde, no hotel, Mari se aproxima de Murata para flertar com ele, achando que ele pode ter conexões que podem fazer com que ela cante fora da cidade. Para ensiná-la sobre o negócio, Murata a leva ao teatro para assistir ao seu filme favorito, o que o inspirou a se tornar ator. Ele também compartilha com ela seu amuleto da boa sorte, uma peça de um cobertor que estava atrás de um palco há 30 anos. Ao ouvi-lo falar tão apaixonadamente sobre seu amor pelo cinema, Mira o vê com outros olhos e ele pede para sair da cidade com ele, mas ele recusa porque eles precisam terminar de gravar o filme primeiro. De volta a Noboru, ele é chamado ao escritório de Techo, onde é revelado que o chefe é amigo da polícia local. Um oficial chega trazendo Sugawara com ele e agora Techo sabe a verdade por trás de Murata. Takashi e Natsuko percebem isso do outro lado da rua e pedem ajuda a Mari, mas ela não quer se envolver. Eles decidem até Murata, dizendo que esta é outra cena, e ele acredita. Um momento depois, Murata entra no escritório de Techo com uma arma que Natsuko lhe deu, mas infelizmente dá tempo para Techo apertar o botão de alarme. Os capangas pegam Murata e o levam para o porão, onde Noboru e Sugawara estão sendo preparados para serem jogados no oceano. Mesmo assim, Murata leva alguns momentos para finalmente entender que eles não estão realmente num filme. No hotel, Mari pretende deixar a cidade, mas na saída ela é abordada por Natsuko, que a acusa de nunca se importar com ninguém além de si mesma, e é por isso que ela nunca encontrará o verdadeiro amor. Essas palavras atingem Mari com força, e ela decide finalmente fazer algo. Assim, ela se esgueira dentro do porão da quadrilha, derruba o guarda batendo nele por trás e liberta os três homens. Murata bate em Noboru por mentir, e Hiromi aparece quando ouve o tumulto. Ele ainda se sente em dívida com Murata por ajudar com os guerrilheiros, então dessa vez ele os deixa ir, mas promete matá-los se eles aparecerem novamente. Fora do prédio, Murata vê um velho lendo e percebe que é seu ator favorito, Makoto Takaze. Mas infelizmente, como eles precisam fugir, ele não pode ficar para conversar. Mari vai ver Techo oferecendo-se para voltar para ele se ele deixá-los fugir. No hotel, Murata se recusa a ouvir as desculpas de Noboru, e vai para o seu quarto para fazer as malas. Entretanto, quando ele tenta sair, Hanko o mantém ocupado, assinando centenas de autógrafos. Enquanto o Dr. Shimizu examina suas feridas, Noboru tenta pensar no que fazer, e apresenta um plano, quando ele percebe que Sugara tem todos os livros de texto memorizados. Primeiro, Noboru precisa convencer Murata a ajudar, mas Murata se recusa e deixa o hotel. Kenjuro está pronto para levar Murata para o seu próximo trabalho, mas Murata percebe que perdeu sua peça de manta da sorte e volta para o teatro para recuperá-la. Lá, os capangas estão verificando suas filmagens e ficam chocados ao encontrar algumas cenas estranhas de ação que foram gravadas com sua câmera. Murata consegue se ver na tela e percebe que nunca colocou tanta paixão em um projeto antes. Então, ele volta para Noboru e aceita ajudar sobre uma condição. Eles prepararão uma cena de morte adequada para dela. Na manhã seguinte, a equipe começa a se preparar. Eles contratam um monte de efeitos especiais e extras com os quais Murata já trabalhou antes e enviam a Teixo uma gravação de Sugara, recitando tudo o que ele sabe. Suas exigências são simples. Eles querem uma troca de reféns, trocando Mari pelo contador. Mas antes de ir para o local de encontro, Teixo recebe a visita de Jun, que agora tem o prefeito e a polícia trabalhando para ele. Jun está lá para dar a Teixo uma simples advertência. É melhor ele começar a fazer planos para o futuro. Enquanto isso, Murata descobre que o Makoto também está hospedado no hotel. Quando o sol começa a se pôr atrás deles, Makoto o lembra que esta é a hora mágica, quando o brilho do pôr do sol ilumina o céu. É uma metáfora para os anos mais brilhantes da vida de todos, o que significa que Murata nunca deve desistir de seus sonhos. À noite, Murata entra furtivamente na casa de Teixo pela janela. Ele dá a Mari um casaco modificado, com um bilhete escrito o que ela deve fazer mais tarde. Depois, ele invade o quarto de Teixo para trocar as balas de sua arma. Então a equipe finalmente deixa o hotel para realizar seu plano. E quando a doutora Shimizu pergunta a Ranko o que está acontecendo, ela responde que a equipe está prestes a dar o melhor desempenho de suas vidas. Teixo vem para a troca e deixa Mari sem reclamar. Mas Sugawara só finge ir até ele. De repente, ele se vira e se esconde atrás da van de Nomuru, para trocar de lugar com Takashi, que está vestido da mesma maneira que ele. Takashi foge, sem mostrar o rosto. E quando o Teixo atira nele, pensando que é Sugawara, a bala falsa não o machuca. Mas ele ativa os efeitos especiais sobre o casaco que lhe permitem fingir ter sido baleado. Natsuko conduz a van com Sugawara para longe para encontrar a polícia, enquanto o resto da equipe continua a agir na cena final. Kenjuro e um grupo de figurantes fingem ser guerrilheiros que vieram para se vingar de Murata. Mas quando estão prestes a fingir matar Murata e Mari, deixe o salto para dentro. Sabendo que ele perdeu tudo e que a polícia virá atrás dele, ele se oferece como um sacrifício para que sua amada sobreviva. Mari está incrivelmente tocada por suas palavras e impressionada por sua coragem. Então, depois de tirar o casaco especial, ela aceita voltar para junto dele, e os dois vão embora para começar uma nova vida. Noboru está de coração partido, mas Murata lhe lembra que a heroína estar feliz conta como um final feliz. A conversa deles é repentinamente interrompida pelo Dr. Shimizu, que confessa ser o verdadeiro dela. E agora, ele veio para matar Murata por ter se passado por ele. Para assustá-lo, Murata faz um gesto de arma e começa a atirar como se ele tivesse superpoderes. Mas na verdade, ele está ativando todos os efeitos especiais que eles instalaram anteriormente. Depois de destruir um cartaz, fingindo matar Noboru e Natsuko e fazer explodir um carro, Murata vai cuidar de dela, que já viu o suficiente, e foge. Agora, depois de cada fio solto resolvido, a tripulação se junta para curtir a noite e sai para comemorar no bar. Obrigado por assistir! Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like! E aí E aí